Bom dia, vou falar baixo porque acordei às 5, já são 6 horas agora, acordei às 5h58, são 6 horas agora, estou fazendo o meu almoço para levar hoje é domingo, então vou mostrar para vocês como é que vai ser o meu domingo de hoje, estou fazendo batata e aqui vou fazer carne moída, ainda está totalmente escuro lá fora. Está frio, então estou me preparando para poder ir trabalhar hoje, vou fechar essa porta porque está mesmo frio, o meu cabelo está tipo sozinho de saco, sozinho de saco, a primeira que eu vou fazer para mim, desde que eu comecei a trabalhar ali, já fiz já duas semanas, já está começando a ter a semana, nunca comi a comida deles, vocês já sabem que eu tenho problema com a alimentação, se não for eu a fazer as minhas irmãs, eu não gosto muito, então eu prefiro levar a minha comida para não estar comendo massa com molho branco, massa com molho vermelho. Então é isso que vocês estão aqui a ver, agora vou dar uma pausa, vou tomar banho, não vou fazer para o Tony, porque eu tenho a certeza que hoje vai na casa da mãe dele, então lá ele vai ter a comida, ainda vai trazer comida para nós, aqui na casa, então até já. Bem, agora a comida já está pronta, puse essa camisa amarela aqui, I am fine, sim. Ela está querendo um doido e dizendo que está tudo bem, que eu estou bem, mas eu não estou bem, eu queria estar doido nessa hora, mas eu tenho que ir lá, procurar o meu pão. Então, pelo menos assim, eu não vou depender de mim, vem para comprar até um creme para o meu rosto, isso mesmo. Eu vou prender o cabelo, a comida já está pronta, hoje eu vou estar um pouquinho isolada na hora do almoço, porque eu não trabalho na mesma linha que a minha amiga, bem, trabalhamos na mesma linha, mas estamos sempre em lados opostos. Então, hoje ela não vai, hoje ela vai descansar, eu vou trabalhar hoje domingo, vou trabalhar domingo, segunda, terça, quarta, até quinta-feira, sexta, sábado, domingo, vou descansar. E ela vai começar a trabalhar, vai descansar, descansou ontem, vai descansar também hoje e vai trabalhar amanhã, a partir da manhã ela começa a trabalhar. Enquanto eu vou descansar sexta, sábado e domingo, ela vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Talvez vai até sábado, já não me lembro muito bem. Fazer duas traças, vai aguentar oito horas. Como eu disse para vocês, só temos 25 minutos de descanso. Eu chamo aquilo de manicômio, sério. Só que não dá para filmar lá dentro, né? Por causa das informações, tipo de regras lá dentro. Eu tenho medo até de filmar no refetório. Penso já que não, daqui a pouco vamos ver, vamos falar. Temos que ir ao tribunal, que você vai lá em informações. Eu vou tentar gravar quando eu tiver ela. Não temos a pausa para o almoço, né? Então, tem oito horas de pé, porque ele não se senta. São oito horas que eu vou ficar ali em pé, em pé, em pé, em pé, em pé, em pé. Também dá para dormir. Vou acabar de fazer essa traça. Vou fazer o pequeno almoço. Tem pão, tem mortandela. Então, vou fazer pão com a mortandela. Os cabelos já estão prontos. Faço esses nós assim. Entendo isso, eu receio para não parecer um monstro. E está tudo bem. Então, vamos lá fazer pequeno almoço. Olha, eu já vou mostrar por vocês os meus sapatos. E é a primeira vez que eu faço sapato xerachulé. Esse sapato xerachulé, já começaram a me fazer, né? Senti umas dores aqui no meio da minha patazinha. Só senti umas dores assim. O Tony disse para mim para eu pegar uma daquelas espalas dos meus sapatos normais. Para poder meter o que. Começo a sentir dorção. Estou rastificando ali de pé com aquele sapato. Depois tem aquela pata ali. Adençava, né? Porque aliás eu bati no sofá. Graças a Deus, eu já estava vestida com aquele sapato. E me salvou. Um pouco de parfum. Para nem laxerar a catinha. Porque ali a gente lenta a caixa fácil. Depois eu vou gravar uma vez que eu faço lá dentro. Tá bom? Então me perguntaram também. Se se escolhe ou não se escolhe. Eu vou gravar mais vídeos contando. Como é que foi? Como é que é? Como é que não é? Ok? Eu misturo. Eu não posso usar perfume. Aqui. Pequeno almoço. Pão com mortadela. Lá fora já fica claro. Ou já está claro. Agora. Eu não vou poder levar esse tipo de uva. Mas mudei de ideia. Eu vou levar a carne moída. Com banana. Como sobremesa. Para não levar muita coisa. Então esse vai ser o meu almoço de hoje. Estou pronta. Esse é o meu look. As calças que eu fui resgatar. E o sapato. É para não lindar. Porque senão vai voltar novamente. Então vamos mesmo assim. Até já. Até já. Até já. A minha comida também já está aqui. Uma pausa para o almoço. Tem que fazer rápido. Até as 3 horas e... Às 3 horas e 30. Nós temos que estar lá. Então já vou comer. A única pausa que eu tenho de 25 minutos. Acabei de trabalhar agora. São 16h27. Hoje começamos às 8h30. Até as 16h15. Então já acabei de trabalhar. Agora. O Tony também está ligado. Estou a esperar que o Tony chegue. Para poder me levar para casa. E se está o dia. Estou aqui fora. O meu look. Esse sapato é sério. Juro pela minha vida. Que esse sapato é grande. Bem. Vou atender o Tony. A gente se vê lá do outro lado. Até já. E pronto. Estamos de volta à casa. Olha o meu cabelo como ficou. Por causa do... Meu cabelo sim. É peruca. Mas é meu cabelo. Comprei. É por causa do... É por causa do... É tipo a chiquinha, né? Do Chaves. É por causa do vento. O cabelo acabou ficando assim. Agora já... O Tony já trouxe comida lá da casa da mamina. Vou editar esse vídeo para vocês. Não sei se consigo fazer ele subir hoje. Por causa da internet. Se eu conseguir. Se eu não conseguir. Se eu não conseguir. Publico na quarta-feira para vocês. Então. Eu vou me despedindo de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada. Se você assistiu até aqui. Tchau. Para vocês. Pessoas do bem. E... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tchau.